Oi, eu sou a Alexia e hoje eu resolvi gravar pra vocês um teste que eu fiz usando aquele pó de morango da Italac pra fazer o brigadeiro bicho de pé. De início eu achei que ia ficar clarinho, mas quando misturou já deu uma vida, ficou um rosa bonito e principalmente quando levou ao fogo. Então eu dissolvi ele no leite condensado, depois adicionei o creme de leite e ficou assim, um rosa bem acentuado, bem bonito. E o ponto é basicamente esse, quando eu pego um pouquinho com a espátula, jogo e ele não se mistura mais. Aí eu usei a técnica do plástico filme pra armazenar direitinho e eu gostei muito do resultado, o custo-benefício é maravilhoso e o gosto também muito bom. E é isso!